Os dois menores foram presos quando preparavam drogas para vendas. Um deles, o de 17 anos, estava dentro de uma residência utilizada como boca de fumo. O menor de 14 estava na rua e ao avistar os policiais, tentou se esconder no quintal da casa. Ele mudou a sua direção, que estava andando, e entrou dentro da residência. Achamos a atitude estranha, suspeita, e fomos fazer abordagem. Em frente à residência, encontramos eles dentro do quintal, pedimos que os mesmos saíssem de dentro do quintal para ser feita a busca. No interior da residência foram encontradas duas armas, além de maconha e cocaína. Os menores são de André Carlone e Jardim Carapina, na Serra. Os dois menores confessaram à polícia que apenas uma semana alugaram a residência em Alto Mucuri. Eles contaram que saíram fugidos de Jardim Carapina, na Serra, pois estavam sendo ameaçados pelos traficantes da região. Eles saíram corridos do bairro Jardim Carapina e, diante do fato, resolveram abrir uma boca de fumo no bairro Alto Mucuri. E eles alugaram uma casa por volta de uma semana atrás para abrir essa boca de fumo. Das armas apreendidas, uma delas foi utilizada em uma tentativa de homicídio há sete meses em Jardim Carapina. O menor de 14 anos tem um mandado de busca e apreensão expedido contra ele. O garoto já tem passagem pela polícia por tráfico de drogas. O menor de 17 anos já foi preso por receptação.